Galera, Daniel do Motor Mania Oficial, hoje trazendo um conteúdo rápido aqui pra vocês, mas não deixa de ser um conteúdo bacana, galera. É isso daí. Pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações, tá bom? Galera, a gente tá aqui hoje na Grimm, na Volkswagen, né? O canal gravou aí há pouco tempo atrás a versão GTS do Polo, só que nós gravamos o 2021. Esse aqui é o 2023. Tiveram aí pequenas mudanças estéticas no carro, né? Na parte mecânica, não. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. A frente aqui já tá saindo, a nova frente do Polo, né? O Polo GTS antigo, ele tinha aqui o farol de neblina, ele era o vidrinho, né? Agora ele tem aqui duas partes, já com a nova... com a nova frente aqui. O farol aqui também teve mudanças, né? Manteve aqui esse filetinho vermelho, que é tradicional aí da... da sigla GTS. O GTS aqui da grade também mudou, tá? O nome tá com as letras aí diferentes. Mas o carro, galera, o carro continua show, né, pessoal? Esse aqui é uma versão aqui top de linha do Polo, né? Todo mundo já sabe aí. A versão GTS aí que a Volkswagen, depois de alguns anos, trouxe de volta, ó. A roda de liga leve manteve a mesma. Aqui na parte traseira também teve aí as mudanças, né, da traseira do novo Polo. E a nova sigla GTS agora também tá aqui, ó. Tá? Aqui tem o novo emblema da Volks e o GTS agora tá aqui embaixo do logo da Volks. Anteriormente era aqui, no cantinho de cá, tá bom? Então, no mais, ó lá, mesma saídinha dupla de escapamento, né? As mudanças no interior do carro também não tiveram mudanças aí consideráveis, né, pessoal? Manteve aí o mesmo padrão da forração de porta. Os bancos ainda em couro, né? Com detalhezinho vermelho aqui também. Lembrando, inclusive, aí, né, pessoal, o Gol GTS, que todo mundo vai lembrar aí, claro. Tinha o banco Recaro aí vermelho e cinza, né? Mas esse aqui é uma versão mais... É a versão mais... É a versão top de linha do Polo, né, pessoal? Olha que bacana, hein? Mostrando aqui pra vocês a parte da frente dele aqui, ó. Tá? Aqui no interior também já. Ó. Sem alterações aqui, né? Manteve aí os detalhezinhos vermelhos aqui também. Ao redor aqui da alavanca de câmbio. Essa aqui já tá também com a multimídia nova. Olha que bacana esse volante, galera. Volante aqui também vem todo aqui em couro, né? Com a costura vermelha. Aqui tem o detalhezinho vermelho aqui também escrito GTS. Painel aqui digital também. Que nós já conhecemos, né, pessoal? Tá bom? E é isso aí, galera. Esse aqui foi um videozinho hoje mais rápido. Que o canal veio aqui mostrar pra vocês do novo Polo GTS, né, já. Com as mudanças aí que a Volkswagen fez no modelo, né? Como já mostramos aqui pra vocês. Mudou aí o logo de lugar, né? Mudou a traseira à frente do carro. E a mecânica é o grande diferencial desse carro, né, pessoal? O motor aqui é 1.4 turbo, né? Que é o grande, que eu diria assim, a cereja do bolo do Polo, né, pessoal? Carrinho aqui muito bacana. Manteve aí, ó. Trouxe de volta aí o sucesso que a sigla GTS fez aí na Volkswagen. Né? Lembrando aí do Gol GTS e do Passat Pointer, que também era GTS. E agora o Polo GTS 1.4 turbo 2023. Aqui disponível, pronta entrega. Eu achei que esse carro tinha saído de linha, mas não saiu, galera. Continua em produção. Tá bom? É isso aí, galera. Vídeo rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês aí o novo Polo. Tá? Vocês podem comparar com o que nós gravamos aí pra vocês aí já. Num vídeo anterior aí, o modelo 2021. E vocês vão ver as mudanças que esse trouxe em relação ao outro. Tá bom? Abraço, pessoal. Deixa o like pra gente. É muito importante. A gente se encontra aí no próximo vídeo. E um forte abraço a todos. Fui.